Olá pessoal do canal Oráculo da Sereia, aqui quem fala é a mãe André de Emojá. Hoje dia 31 do 12, o último dia do ano, né? Sábado. Hoje é o dia aí que, lá meia-noite, a gente tem que estar com o pensamento firme, né? A gente tem que defumar a nossa casa com o defumador aí, é... Esse defumador de igreja que a gente compra lá na Casa de Santo, que é incenso, beijoinho, alfazema, mirra... Faz esse defumador de dentro pra fora, depois você faz o de fora pra dentro, que é o de prosperidade. Você bota pote de café, açúcar, cravo, canela, folha de louro, erva doce, anis estrelado, né? Bota isso tudo e vai defumar de fora pra dentro, pedindo só coisas boas, tá? Faça aí o seu banho de erva, manjericão, colônia, rosa branca, acenda o seu anjo da guarda. Não passe o ano com a casa toda apagada, tá? Deixe todas as luzes acesas na meia-noite, tá bom, pessoal? Pra que você aí receba só boas energias. Vamos escolher aí, pessoal, vela, sol ou a rosa. Cada Exu que vai responder aqui. Vamos ver os Exus que vão responder nessa tiragem, tá? Olha, pombogira, dama da noite, vai responder pra quem escolher a vela. Exu mirim, pra quem escolher o sol. E seu capa preta, pra quem escolher a rosa vermelha. Vamos ver o que a dama da noite tem pra dizer aí pra gente. 2023 vai chegar aí muito melhor. Estão animados? Emojá aí, Regeno, junto com Oxóssi, Exu e Oxalá. Pessoal aí, ó, que gosta de ir na praia, levar aí as palmas pra emojá, rosas pra emojá, pular as sete ondinhas, peça aí, tome um banho, né, do mar. A gente gosta de tomar banho de mar meia-noite, também é muito bom. Mas amanhã, dia 1º, já não é legal pra quem quer ir pra praia tomar banho. Porque vai ficar todo o carrego no mar, tá bom? Então, assim, quem for no dia 31, toma o banho. Agora, dia 1º, durante o dia, o mar tá carregado, tá? Porque muita coisa boa a gente pede, mas muita coisa ruim, né, é entregue, né? Não que emojá não dê conta, mas é bom evitar, deixa pro dia 2, tá? Pra você aí que escolheu a vela, Pombogira Dama da Noite manda dizer que... Olha, haja com sabedoria, tá bom? Eu vejo aqui a sua casa aí sendo envolvida, tá? Com problemas relacionados a papéis. Casa que não é legalizada ou compra de alguma casa. Eu vejo aqui um homem nessa casa, está muito doente ou já fez a passagem e tá agarrado aí dentro, tá bom? Você aí adoecendo, ou alguém da família adoecendo por causa desse problema. E a prosperidade indo embora, tá? Então, essa casa precisa passar por uma limpeza aí, tá? No começo do ano, procure aí um zelador pra bater umas ervas nessa casa e fazer um trabalho espiritual forte pra que você tenha paz em 2023. Pra quem escolheu aí o sol, o Exumirim tá respondendo. As zero horas, pessoal, a gente deve ter o pensamento da gente positivo, tá? Só pensar coisa positiva, só falar coisas positivas. Pra atrair coisas positivas, tá bom? Use a cor que te faz melhor. Se você quer paz, use o branco. Se você quer amor, use aí o cor de rosa, né? Se você quer paixão, use a cor vermelha. Se você quer dinheiro, o amarelo. E aí por diante, né? Cada um com a sua superstição. Se você quer equilíbrio, use o lilás. Se você quer esperança, o verde. Se você quer espiritualidade, use o azul, tá? Pessoal, pra quem escolheu o sol, tá? Exumirim manda dizer que... No dia de hoje, tome muito cuidado com o casal, tá? Que vai na sua casa. Esse casal vai lhe desejar um bom ano. Mas esse casal não torce pela sua felicidade. É um casal de pessoas negativas, de pessoas falsas, tá? Que coloca muito olho grande na sua vida. Essa pessoa quer tirar a sua paz. Esse casal quer tirar a sua paz. Então, assim, ou você não receba essas pessoas na sua casa. Ou se receber, coloque um copo d'água com sal grosso atrás da porta de entrada. Quando eles forem embora, você despacha nas costas, tá bom? Pra quem escolheu aí a rosa vermelha, Exu capa preta respondendo aqui nessa tiragem. Olha, você precisa, tá? Agradar o seu Exu. No dia de hoje, na noite de hoje. Precisa trabalhar com a magia de Exu, tá? Pra que a sua vida se movimente na virada do ano para o positivo. Aliás, todo mundo deveria dar um padê pra Exu, né? No último dia do ano. Porque Exu é comunicação. Exu é movimento. E Exu é caminhos, né? Eu vejo aqui algumas dificuldades no caminho, perigo, tá? Principalmente no seu casamento aqui, surpresas negativas. Então, procure dar um agrado pra Exu, pra sua pombogira, ainda hoje, tá bom? Pode ser até um padê simples de farinha ou fubá com dendê, tá? Se tiver cebola, bota só cebola. Se não tiver também só isso aí, uma vela e muita fé. Porque a fé remove montanhas sempre, tá bom? Pessoal, olha, eu desejo pra vocês, tá? Um excelente 2023. Que na meia-noite vocês tenham aí, na passagem de ano, muita paz, muita alegria, muita prosperidade, amor e caminhos abertos para vocês e para a família de vocês. A todos os seguidores aqui do Oráculo da Sereia, tá? Eu só tenho a agradecer pelo ano de 2022. Por todos aí que sempre participaram das lives, que têm participado aí assistindo aos vídeos do canal, que têm feito comentários, deixado seu like. Eu espero que 2023 seja melhor ainda, e vai ser. Um beijo bem grande da família Oráculo da Sereia, dos moderadores, do Tiago, Daniel, da Juliane. Também mando aqui um beijo bem grande a todos os meus filhos de santo aqui do cantinho de Emanjá e tia Benedita de Angola. Feliz Ano Novo para todos. Muito axé. Deixe aí nos comentários como foi o seu Ano Novo. Beijo.